Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje irei falar a respeito de um inscrito aqui também do nosso canal que foi aprovado no cartão de crédito BRB Visa Infinity com um limitaço, tá galera? Um limite muito top. Mas antes de mostrar tudo isso, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, cheque especial e muito mais. Se isso é importante para você, se você tem interesse em conseguir cartões e empréstimos e contas digitais que te dêem benefícios, então deixe aqui seu like, se inscreva no canal e aproveite também para ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? E se você ainda não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e tirar todas as suas dúvidas referentes a cartões e contas, tá galera? E agora, sem enrolação, vem comigo conferir esse vídeo a respeito desse limitaço aí para esse cliente que foi liberado, tá galera? Eu tenho certeza que vai valer muito apenas a dica que eu vou deixar para você nesse vídeo. Fala pessoal, Silvio aqui falando com vocês, sejam todos bem-vindos. E como falei galera, esse inscrito aqui do nosso canal foi aprovado com um baita limite no cartão de crédito BRB Visa Infinity, tá? Bom pessoal, mas antes de compartilhar com vocês o print com limite desse inscrito e também o valor de cheque especial que ele conseguiu no BRB, eu quero te informar que o BRB está com uma certa facilidade nas aprovações dos seus cartões de crédito, né? Por conta dos concorrentes que eles estão liberando tudo para os clientes, né? Limite, cheque especial, empréstimo e etc, etc. Então, os bancos estão ficando também flexíveis, eles estão tentando estar liberando limite para os seus clientes para não ficar para trás, né galera? Afinal, hoje isso é muito bom para nós que somos clientes de vários bancos. Quanto mais benefícios os bancos tiverem, né? Quanto maior for a disputa entre eles, melhor para nós, né? Quem acaba ganhando é sempre nós, os produtos da instituição. Quero te informar também que além do banco estar com fácil aprovação, é muito importante o cliente ter o nome limpo, livre de restrições no SPC Serasa e também um bom histórico de movimentação no mercado, tá galera? Tem alguns bancos que agora estão fazendo a consulta diretamente no SCR, que é o sistema de crédito do Banco Central. E lá vai informar como anda a sua ficha aí nos últimos 2 anos, 3 anos, 5 anos, né? Se realmente você foi um bom pagador ou não. E tudo vai ser levado em consideração, tá galera? Escute isso. Tudo que você fez nos últimos anos vai ser levado em consideração para a liberação de um super limite, né? Se você teve algum financiamento de carro, de imóvel, se você quitou, se você teve cartão de crédito, empréstimo, tudo isso se você contratou e pagou certinho, com certeza vai ser algo liberado para você muito bom, tá? Como é o exemplo aqui desse nosso cliente, que tem uma renda boa, movimenta bastante vários cartões de crédito, e agora ao solicitar mais um aí do BRB, na verdade o primeiro do BRB foi aprovado logo de cara no Visa Infinity com esse limitaço que vocês estão vendo aí na tela, tá galera? Como vocês podem ver aí, o cartão de crédito BRB preto, né? O modelo top de linha do Banco BRB, Visa Infinity, bandeira Visa, o cartão de alta renda, galera. E aí esse limitaço disponível no valor de R$146.200,00 que foi liberado para esse inscrito aqui do nosso canal, né? Então eu quero te dizer que para ter um super limite como esse, não adianta ter apenas o nome limpo, tá galera? Tem que ter movimentação no mercado, tem que ter aquele histórico de compras, né? E com certeza isso vai estar te ajudando a conseguir altos limites. Pois muitos clientes têm o nome limpo, movimentam normalmente suas contas, porém não tem uma alta taxa de movimentação no mercado, né? Eu falo assim, uma taxa de movimentação financeira boa. E o que acontece? Quando são aprovados nos cartões de crédito, são limites baixos, né? Que não chegam nem a R$1.000,00. Então, tudo isso com certeza é por conta da movimentação no CPF. Lembrando que quanto mais alta for suas movimentações, melhores irão ser suas linhas de crédito, né galera? Então, fica aí essa dica para vocês. Bom pessoal, eu estava conversando com essa inscrita aqui do canal através do WhatsApp, né? E aí ela me informou também que o limite de cheque especial liberado foi de 23K, é isso mesmo. Além de conseguir o cartão BRB Visa Infinity no valor de R$146.000,00, conseguiu também esse super cheque especial no valor de R$23.000,00, tá? Como vocês estão vendo aí na tela, essa conversa foi pelo WhatsApp e assim ela abriu esse parênteses e me informou que além do cartão, foi disponibilizado também esse cheque especial de 23K. Então, parabéns aí para a nossa amiga, né? Que recebeu essas duas baitas linhas de crédito aí no BRB. Lembrando que o BRB é um banco de Brasília, tá galera? E a cada mês que passa ele está crescendo, né? Está liberando aí realmente vários produtos para os seus clientes. Basta você jogar da maneira correta, tá? Que com certeza você pode conseguir linhas de crédito não apenas no BRB, mas também nos demais bancos, né? Sejam eles físicos ou tradicionais, dependendo da sua movimentação no mercado, você pode obter bons limites nos seus cartões de crédito. E agora, antes de estar finalizando esse vídeo, quero saber, você já tem conta no banco BRB? Tem cartão de crédito? Cheque especial? Comenta aqui abaixo quais são os limites liberados no banco BRB. De já quero agradecer a nossa amiga inscrita aí por esses prints enviados, tá minha amiga? Que Deus te abençoe, você e também sua família de uma forma poderosa, tá? Não estou divulgando aqui os dados, tá, pessoal? Do cliente, né? Por motivo de segurança, né? Como vocês observam aí no canal, eu tenho procurado fazer os vídeos ocultando o nome dos inscritos e também alguns detalhes, né? Para não gerar nenhum constrangimento, tá? Então, basicamente foi esse o vídeo de hoje, informando que através da alta movimentação no mercado, você pode conseguir altíssimas linhas de crédito, como foi o caso dessa nossa amiga inscrita aqui no canal, que recebeu quase 150 mil de limite no cartão de crédito. É algo top que dá até para comprar uma casinha bacana, né, galera? Ou até mesmo para você financiar um carro aí muito bom. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e aproveita para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? Forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma